Oi, tudo bem? Espero que sim. Quinta-feira estou de volta e o que é melhor, com mais um maravilhoso treinão. Adivinha? Bom, hoje não será de pernas, mas a gente vai trabalhar o nosso um bum. É isso mesmo, mas antes, eu dar início a esse vídeo, eu quero fazer aqui o meu pedido especial para vocês que ainda não estão inscritos no meu canal. Amores, se inscrevam. Eu vou amar ter vocês aqui e já sabe. Não esqueça de ativar o sininho ao lado, porque assim que eu levantar um vídeo, logo eu vou aparecer para vocês. E, combinado de sempre, se eu merecer, deixa aquele like, certo? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês estão felizes com o seu bumbu? Ou vocês acham que dá para melhorar? Bom, se vocês, assim como eu, estão querendo ficar com o bumbu na lua, então venha comigo. Já vou começar aqui, já me alongando. Eu prometo que vai ser rápido e a gente já inicia, certo? Então, trate-se de caprichar. Empina esse bumbum e vamos nos alongar, tá? Só mais um pouquinho nessa posição. Agora, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer dez, tá? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais esse. Agora, nessa posição, coloca aí os bracitos entre as pernas e capricha. Eu vou contar dez segundos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Só mais um pouquinho. Ótimo. Agora, eu nem vou utilizar, tá? O colchonete. Já vou aqui no chão, que a gente vai fazer um aquecimento com a elevação pélvica. Então, ai, que chão gelado, dou. Já faço o topo aqui pra trás. Ótimo. Então, capricha aí pra gente aquecer. Um, dois, três, vinte repetições. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Não deixa o bumbum tocar no chão. Nove, dez, onze, aperta bastante na subida. Doze, vamos, três, quatorze, quinze, mais cinco, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E vinte. Vamos ver. Segura um pouquinho. Prontinho. Nosso bumbum foi aqui já ativado. Deixa eu fazer aqui pra vocês, pra vocês entenderem. Não tem a caneleira? Vai ser o quadro apoio, tá? Não tem caneleiras. Vai fazer, ó. Devagar. Ó. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Olha. Um. Dois. Vai apertar bastante na subida. E vai descer. Devagar. Aperta bastante na subida. Desce. Devagar. Certo? Então. Não tem caneleiras. Vai fazer. Bem concentradinho. Três de vinte repetições. Certo? Agora. Se vocês tem a caneleira. Não importa. O tamanho, tá? Então, capricha. Alguém aí pediu um treino de glúteos pesado? Então, vamos nessa. Tô utilizando aqui duas caneleiras de cinco quilos. Peso opcional. Aqui nessa posição. E eu vou fazer quatro de oito repetições. Eu acho que eu vou fazer primeiro na perna e depois na outra. Eu tenho as caneleiras, mas eu tô com preguiça de colocar. Então, começa agora. Um. Um agora, tá? Vamos. Dois. Três. Quatro. Aperta na subida. Vamos. Cinco. Três. Sete. Oito. Só mais essa. E desce devagar. Eu vou colocar o meu colchonete, porque o meu joelho. Pensa. Tá dolorido. Esse chão tá dentro. Descansa um pouquinho. E vamos para a segunda repetição. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Já tô com vontade de chorar. Juro. Juro pra vocês. Ai, esse treino de caneleiras. Ai, 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 ai. Ui, ui, ui. Viu? E olha aqui. Só começou. Maisinho. Prepare-se para a terceira repetição. Se quiser agachar mais aqui embaixo, pode, tá? A cabeça, ó. Se quiser ficar assim. É até melhor. Um. Dois. Três. Aperta na subida. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Descansa aí. Descansa aí. Porque aí a gente vai para a última. Nosso bumbum hoje pilute. Pois ele vai crescer. Eu tenho certeza, viu? Bumbum na lua. Então, prepare-se para a última repetição. Nesse lado. Reparou? Respira fundo. Um. Dois. Três. Quatro. Mais quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ui! Oito! Bom, tá passando o carro do sorvete. E eu não tenho como eu pausar o meu vídeo. Então, vocês vão curtir aí o som do sorvete. Certo? Porque se eu pausar, a gente vai perder o sorvete, né? E não é isso que eu quero. Promete que vocês não vão ligar? Vocês não vão rir de mim? Isso é bom o sorvetezinho, tá? Tá calor. Bom, prepare-se para o outro lado. Eu vou deixar o cara do sorvete falar, tá? Deixa eu ficar na minha posição aqui. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Capricha. Para de pensar no sorvete. Cinco. Três. Sete. Oito. E a última. E olha que essa é a segunda vez. Que esse carro do sorvete passa aqui, tá? Vamos preparar para a segunda repetição. Então, vamos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Meu Deus. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Três. Descansa aí, tá? Eu acho que o sorvete não vai embora mais não, pessoal. Agora vocês me entendem porque, às vezes, eu tenho que regravar os meus vídeos. Vamos para a terceira repetição. Três. Vamos. Um. Dois. Três. Tenho que falar mais alto porque eu quero o sorvete. Vamos. quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Mais um. Meu Deus, o cara não foi embora ainda. Descansa, porque daí a gente vai. Oh, meu Deus. Vamos preparar para a última repetição. E eu preciso falar alto, senão vocês vão ficar aí ligados no sorvete. Então, vamos caprichar na última, que começa agora. Vamos lá. Um. Vamos. Dois. Aperta na subida. Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Dois. Nem sei se é seis. Sete. Oito. Eu me perdi. Deixa eu fazer mais duas. Cinco. Seis. Sete. A última. Oito. Meu Deus do céu. O que é isso? A cadeleira. Meu Deus. O que que é isso? Eu estou. Borda. Boa. Saiu desse daí. Saiu do quatro apoio. Espera só um pouquinho. Descansa aí. Tá. Ah. Pense em uma sede. Prometo que você não vai ligar com barulho. E se eu pausar o meu vídeo. A gente vai se atrasar. E eu não quero. Então agora. Pra gente turbinar. Esse bumbum. Olha o que a gente vai fazer. Ele vai fazer um agachamento. E aí não vai precisar da. Vocês. Como se fala. Usar carga. É só com o peso. Do corpo. E. Só que eu quero um agachamento. Ele é curto. Porque. A gente vai trabalhar. Nosso bumbum. Combinado. Que vai ser assim ó. Ó. Então. Começa agora ó. Eu. Pra vocês entenderem. Um. Chegou. Chegou. Nessa altura aqui. Já vai agachar. Ó. Um. Dois. Eu quero que vocês. Contralhem a subida. Vamos. Três. Empina esse bumbum. Quatro. Contrai. Contrai. Tá. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Sete. Recurto. Oito. Vamos. Nove. Dez. Contrai. Onze. Aperta na subida. Vamos. Doze. Treze. Respira. Quatorze. Olha pra vocês sentirem como que é né. Quatorze. Vamos. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Descansa só um pouquinho. Porque vamos fazer mais vinte. Um. 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 Não repara. Tá. É. O meu celular teve que ficar no carregador gente. Sem bateria. Por isso que tem um fio branco aí. Voltou. Um. Um. Um, dois, três, aperta, quatro, vamos, cinco, contrai esse bumbum, seis, vamos, sete, oito, nove, dez, onze, meu Deus. Doze, três, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, e vinte, vinte, segura. Uh, cara, o bolso voltou de novo. Agora descansa aí, tá? Fiz somente. Pensa no calor. Agora. Vamos fazer o sumo. Eu não vou utilizar uma carga muito pesada, tá? Eu tô utilizando dez quilos, peso opcional. E arrumando seus pesitos, tá? E vamos fazer o sumo. Prepare-se, começa agora. Um, dois, empina esse bumbum, três, vamos, quatro, contrai na subida, vamos, cinco, seis, sete. Doze, doze repetições, oito, nove, dez, onze, tô fazendo os pernilões, doze. Ó, última capricha. Ufa! Nem sei se é tão certinho. Descansa. Descansa. Cara, faz essa posição. Não. Meu Deus! Que quentura! Deu pra descansar? Bom, para a segunda repetição. Quatro de doze, tá? Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Capricho aí. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Doze. A última. Descansa. 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 Um, dois, três, deixa eu abrir um pouco essa perna, quatro, cinco, seis, contrai, sete, oito, nove, meu Deus, dez, mais duas, onze, nem sei se a minha perna tá certa, doze, desculpa, descansa aí, não tem como não beber água não gente, prepare-se e aí a gente vai fazer a última, posição, preparou, vamos lá, um, dois, três, contrai, quatro, peraí, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quero mais duas, onze, dois, mais essa, descansa aí, deixa eu já preparar aqui, quer dizer, eu ia preparar né, espera só mais um pouquinho, meu pano sumiu, meu pano sumiu, tinha um paninho aqui que era da hora pra fazer, mas eu não achei, se não vai ter pano, eu vou fazer sem pano mesmo, respira fundo aí, e o próximo vai ser assim ó, ó, afundou, vamos, vamos lá, um, é curto tá, dois, o peso nessa perna, três, vamos, quatro, empurra o peso nessa perna, vamos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vai pegar tudo, uh, vai embora, puxar aqui, pra cá, respira aí, que eu vou fazer primeiro na perna, pra depois fazer na outra, bom, prepare-se, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, onze, meu Deus, tô morrendo, na segunda série, está louco, meu Deus, prepare, vamos para a terceira repetição, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze, nossa, cansei, tá, tá, viu, então, toma água, vamos para a última, aqui, meu Deus, só vejo mensagem chegar, vamos lá, preparou, vamos, meu celular tá um pouco meio torta, sabe, um, dois, três, respira, quatro, vamos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e vamos para essa perna, e vamos para essa perna, deixa minha alma voltar aqui para o corpo, preparou? vamos lá, lembra, força nessa perna, isso aqui é só para apoiar, então, vamos lá, um, dois, aperta, três, respira, quatro, vamos, cinco, seis, sete, oito, oito, dez, onze, doze, a última, e vamos para a segunda, e vamos para a segunda, preparou? vamos, vamos, um, dois, três, quatro, aperta, vamos, cinco, seis, sete, meu Deus, oito, oito, dez, onze, doze, doze, essa vez eu não consegui nem fazer, só aquela extra, agora, não consegui gente, pior que eu não vou conseguir fazer o Steve, porque está na hora do meu filho chegar na escolinha, e eu tenho que interromper, tá, o meu vídeo, mas se vocês conseguirem fazer o Steve, faça aí, tá, eu super recomendo, é porque está mesmo na hora, só vou finalizar aqui, daqui a pouco meu filho chega, vamos, para a terceira refeição, então, prepare-se, um, dois, três, aperta, quatro, cinco, estica esse bumbum, seis, sete, oito, nove, meu Deus, eu tenho que pegar tudo, dez, onze, doze, sem perguntar, você pega, as pernas pegam, tá, gente do céu, não repara, o escândalo, nas minhas, vizinhas, as pernas, preparou para a última, quem está pingando, então, vamos, respira fundo, e vamos para a última, um, dois, três, quatro, cinco, respira, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 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 e doze, e sensação, entender cumprido, bom, esse foi o treino de hoje, desde já, preste desculpas, pelo barulho, tá, e é isso, espero que vocês tenham gostado, e vamos conseguir ficar com o rumo na nuca, se Deus quiser, se Deus quiser, tá, olha, amo vocês, fiquem com Deus.